Eu acho que você é meu prazer Viajando mais de 100km, o chute pro gol! GOOOOOOOL! O Douglas do Orlândia! Numa falha infantil da equipe de Carlos Barbosa Cobrança de lateral O Douglas bateu de primeira Abriu o placar cedo, cedo o Orlândia A falha do Bruno Joga pra rede o Douglas e assina Assina que o gol é seu Aí o Renan, pela primeira vez em quadra Bola esticada na frente, Diego! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Orlândia Dieguinho Explode a galera do Orlândia em Uberaba Bola enfiada O Marlon perdeu o equilíbrio de prima O Dieguinho Joga a bola pra rede Marca o segundo do Orlândia Dois para o Orlândia Zero, Carlos Barbosa assina, Dieguinho Bola vem pelo alto, bola comprida Da tapinha, Dudu Bola venenosa, bola perigosa Olha isso E o Du Deu um tapinha providencial Contra-ataque do Carlos Barbosa Zico costurou Sobrou pro Grilo GOOOOOOOL! O Rafa Do Carlos Barbosa Um balaço pegou no rebote Contra-ataque puxado pelo Zico Ele corta pra dentro Se enrola E sobrou na boa Na canhotinha do Rafa Que faz o primeiro Da laranja mecânica Um Para o Carlos Barbosa Dois Orlândia Assina, Rafa Assina Que o gol é seu Abertura Enala esquerda Empurra no fundo Gol aberto Na trave Incrível Olha isso Levanta o torcedor do Orlândia Jogando adiantado O goleiro do Carlos Barbosa Passa no pivô Rodou Pintou o gol É pênalti Que isso Tirou dali o Ciso Olha, lance pra ver de novo Mas no primeiro momento Sem repetição Pra mim foi pênalti Olha, se isso não é pênalti Foi agarrado Se isso aí não é pênalti Eu não sei o que é pênalti E foi na cara do juizão Torcedor defende junto Olha o pita ensabuado Na cara do Goldener Golaço GOOOOOOOL Do Carlos Barbosa Boca E uma pintura Começando com o rabisco do Pinto O toque na referência Toque sensacional do Denner Tirando do goleiro Bateu com nojo na bola Largadinha pra dentro do gol Assina o golaço Denner Do Pinto ali na finta Perfeito Passe também Diagonal E o gol maravilhoso Olha o Denner de novo Na cara do gol Salvo o Du Voltou o chute pro gol Pinto Perdeu Resposta imediata da Orlândia O jogo esquenta de vez Autoriza o árbitro Vem pelo alto Emendou Rafa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Carlos Barbosa E o Rafa emendou de prima Na cobrança de lateral No estilo Do jeito que veio Ele emendou Fundo do gol Vira virou Vira virou O Carlos Barbosa Rafa número 13 Assina 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 Que o gol é seu Olha a arrancada do Rafa Se mandou Abriu Dominou Pintou mais um Saiu o Dudu Toque no travessão Voltou É GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Du Carlos Barbosa Tá voando A laranja mecânica O toque do Rafa O Kevin tirou o Dudu Tocou no travessão E o Pinto joga pra rede Amplia a vantagem A laranja mecânica Chega ao quarto gol Quatro Carlos Barbosa Dois Para o Orlândia Vai pra bola Cabreúva Vem chute do Jackson Balaço Pra defesa do Jean Pode coçar a mão Jean Que foguete do Jackson De novo pra você O Orlândia fez dois a zero Carlos Barbosa virou Renan no pivô Caiu O Matheus pediu pênalti No bate e rebate Jean defendeu Vamos ver o que aconteceu Vamos ver o lance E aí? Também foi pênalti Pênalti tanto esse quanto do primeiro tempo Por favor de Carlos Barbosa Só que o árbitro Não vai marcar nada aí Vem rasteirinha Pelo lado direito Corta pra dentro Grilo Deu segundo recuo Deu segundo recuo pro Jean Deu segundo recuo pro Jean, né? E aí? 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 O Jackson Tem um pancadão na canhota Pode pintar jogada ensaiada O Douglas mais aberto pela direita O Dieguinho pela esquerda Autoriza o árbitro Agora sim Agora sim correu O Jackson bateu em cima do Jean Explode no Jean Defendeu com o braço direito o Wolverine Cabreúva No pivô pro Douglas Cabreúva Bateu cruzado o Jean Largou e emendou o Dieguinho Bola pra fora Só complementando Daniel 2017 É possível que nós tenhamos O regulamento A partir das oitavas de final Olha a arrancada Se livrou do primeiro Bateu Bruno GOOOOOOOL Do Carlos Barbosa Bruno Ele que falhou no primeiro gol do Orlândia Agora vai lá e deixa o dele Jogadinha com pouco espaço Se livrou do Felipe Bateu na saída do goleiro A laranja mecânica amplia Carlos Barbosa 5 Orlândia 2 Assina Bruno Ainda ele Ainda ele Bateu o Guina Giã defendeu o gol Está aberto Giã Vai vendo Vai vendo Valverine 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 Vai dizer que faz o dele Carlos Barbosa conquista uma vitória importante no primeiro jogo da decisão Felipe tocou pro Guina Arrumou Bateu Giã defendeu Mais uma do Valverine Mais uma do Valverine Mais uma do Valverine Arrancada se mandou O Jackson Tocou pro Guina Tocou pro Guina de frente Pro gol Gol Do Orlândia Guina Pra dar aquela descontada né Tentar recuperar a moral Jackson desequilibrado Sobrou pro Guina aqui de pico Joga a bola Pra rede E desconta Pro Orlândia Cinco Barbosa Três Pra equipe do Orlândia Assina Guina Assina Bem